...que precisava de sequência para acertar belos chutes. Na primeira bola que pegou, um golaço. Felizmente eu consegui acertar um chute bonito ali e poder ajudar a equipe. Sequência de jogo acho que é tudo para o jogador. O cara ter dois, três jogos de sequência ali, eu tenho certeza que ele vai conseguir cada vez ter mais confiança. Ritmo, conseguir ter uma visão de uma jogada mais à frente, que em algum momento ele poderia segurar a bola. Mas não, ritmo de jogo acho que é fundamental para um jogador. E como eu disse, se eu tiver sequência de jogo, adaptação com meus novos companheiros, eu vou poder fazer bons jogos e, se Deus quiser, bastante gol pelo Santa Cruz. Léo, fala do seu gol. É difícil falar, né? Bom, eu entrei em poucos minutos, se eu não me engano em três minutos. Eu fiz uma tabela pelo lado esquerdo e quando eu dominei a bola, o Luciano Henrique até atrás, ele falou, toca, toca que eu estou só. E eu só atirei do lado e consegui acertar um belo chute. Eu só vi mesmo a bola entrando no canto esquerdo do goleiro, porque no momento que eu chutei eu estava olhando a bola, né? Abaixei a cabeça para chutar a bola. Mas foi um belo gol, depois foi só alegria ver a torcida do Santa Cruz gritando, empolgada. E nós conseguimos sair na frente do placar, que não deixou mais tranquilo. E com isso conseguimos a vitória. Foi ter o primeiro jogo na Ruda, foi a tua volta, valeu? Foi, acho que o segundo, né? Eu tinha entrado no... No primeiro jogo eu tinha entrado, acho que faltando 12 minutos por aí. E quase fiz um gol, infelizmente o goleiro tirou quase em cima da linha. Logo no segundo jogo eu entrei 4 minutos, consegui fazer mais um gol. E agora 45 minutos eu consegui fazer outro gol. Isso é importante, é sequência de jogo no finalzinho ali. Eu senti já um pouquinho, porque é ritmo de jogo, né? E os caras já vêm na quarta partida. Então é dar sequência no trabalho. Ver o que o professor Zé Teodoro vai ter para passar para a gente. Que tenho certeza que no final de semana é mais uma decisão. A memória pode me trair, mas me parece que quando tu é chegado aqui, o Dado Cavalcante estava por aqui. Você teve um bom aproveitamento ao lado do Dado. E agora você fez um gol contra o Dado Cavalcante. Ele sabe muito bem das tuas qualidades, conhece bem você. É verdade, eu agradeço ao Dado, né? Porque quando em 2010, acho que quando ele assumiu, tinha um treinador antes e até surgiu o ato que eu ia ser dispensado do Santa Cruz. Estava bastante triste. E logo em seguida esse treinador saiu e o Dado assumiu e me deu uma sequência grande de jogo. Foi onde, acho que em dois meses, eu consegui fazer grandes partidas e despertar interesse de clube da Série A. Eu só tenho a agradecer muito a ele também. Quando começou o jogo, eu pude cumprimentar ele. Até brinquei com ele. Ficou entre nós. Não vou falar aqui o que nós falamos. Mas é um grande treinador, tá? De parabéns. E a equipe deles é uma grande equipe. Eu tenho certeza que vai tirar muitos pontos de equipe grande. Léo, você entrou na primeira partida, quase fez um gol. Fez um gol na última partida agora e hoje. Tá virando meta, entrando pra resolver agora? É o homem pra resolver pro Santa Cruz? Pra resolver eu deixo pros atacantes, né? Eu espero poder, sempre que eu entrar ou sair de frente, eu espero ajudar a minha equipe com passes, na marcação, né? Que primeiramente, acho que é uma das funções que um volante tem que fazer. Primeiro marcar, depois jogar e quando ele tiver a oportunidade é finalizar gol. Eu tô sendo feliz, tô sendo iluminado. Até brinco com meus companheiros ali no vestiário. Que fase boa, hein, cara? Acho que 70 minutos de jogo aí e dois gols pra um volante, acho que é uma média boa. É dar continuidade, eu tô trabalhando sério, tô focado. Minha família tá me dando apoio a todo momento. Porque eu tive um, vamos dizer assim, uma volta de uma equipe de uma Série A pra uma equipe de Série C. Mas, é, tão me dando total apoio. Desde que eu cheguei, eu disse que eu tô feliz aqui. O Santa Cruz é uma equipe muito grande. Eu posso dizer isso porque eu estive jogando uma Série A. E isso me deixa cada dia mais fortalecido com o apoio de toda essa torcida, da família, das pessoas que gostam de mim. Isso eu só tenho a crescer, evoluir e conseguir ajudar a minha equipe. Agora, Léo, foi a exibição mais consistente do Santa Cruz. Em quanto você acha que beneficiou pra que a equipe tivesse tal atuação? Acho que, desde o primeiro tempo, a nossa equipe se impôs no jogo, né? Nós conversamos sobre isso. Aqui dentro de casa, nós temos que se impor. Nossa equipe, desde o início, colocou isso em prática. Mas nós não conseguimos fazer o gol na primeira etapa. Tava difícil. A equipe deles veio com um posicionamento que era muito difícil entrar por dentro da área, fazer uma jogada. E o professor Zé Teodoro, quando ele colocou eu, Luciano Henrique, ele colocou pedindo pra gente jogar pelas pontas, né? Que seriam mais fáceis, pelos lados do campo. E também, quando tivesse a oportunidade, chutar de fora da área. Isso foi, acho, uma coisa que, quando eu tava aquecendo, eu mentalizei ali, vai sobrar uma bola, vai sobrar e eu vou conseguir fazer um gol. E foi tudo da melhor maneira possível.